E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vídeozinho especial, quero convidar todos vocês para acompanhar ao vivo a nossa chegada e a nossa luta para chegar aos 100 mil amigos inscritos. Além de fortes emoções, vocês também vão ver qual a estratégia que a gente adotou para sairmos de 0 a 100 mil amigos inscritos aqui no canal buscando energia solar, independência energética e economia. Vamos acompanhar agora e no final, descubra esse segredo. Hoje, dois anos e sete meses do primeiro vídeo no canal, chegamos aos 99,9 mil inscritos aqui do canal, 99,9 mil amigos do canal. E provavelmente hoje a gente consiga chegar aí o milagre dos 100 mil inscritos, os 100K. E durante o dia a gente vai ficar fazendo esse acompanhamento, essa contagem aí para vocês. Mais um amigo inscrito, muito obrigado. Vamos lá acompanhando até o final desse dia. Que Deus nos abençoe e já antecipa aí agradecimento a todos os amigos. Vamos na fé. Vamos lá pessoal, acompanhar mais um pouquinho aí da nossa luta, da nossa correria. Agora pouco mais de meio dia. E continuamos aí na luta para tentar chegar aos 100K. Continuamos aqui na correria. Em hora que baixa um, sobe dois, baixa dois e assim mesmo. A contagem ao vivo tem dessas coisas. Muito grato a Deus por tudo. E pode ter certeza. Deus é bom o tempo todo. Só tenho a agradecer. Esse canal é um projeto de Deus. Foi uma promessa de Deus que se cumpriu nas nossas vidas aí. O intuito de ajudar muitos amigos aí a ter seu sistema, a ter a informação. Informação para poder montar seu sistema de verdade, sem vender cursinho ou sem objetivo financeiro. O objetivo mais é trazer o ensinamento a todos vocês. Só tenho a agradecer por tudo. Vamos que vamos. Vamos na ansiedade e aguardando aqui. Um momento muito esperado. Dois anos e sete meses, mais ou menos. Primeiro vídeo foi no mês de julho de 2021. Um, pessoal. 9999. Um amigo inscrito agora para a gente comemorar aí a casa dos 100K. 100 mil amigos inscritos no canal. Só tenho a agradecer a todos vocês. Olha que número bonito. 9999. Mas mais bonito é quando tiver 100. Eita. Coração batendo forte nessa contagem ao vivo aqui do canal. Quero agradecer a todos os amigos, aqueles lá do comecinho, que a gente lançando ali, fazendo umas montadezinhas, mostrando como funcionava. Sempre na estrutura bem simples. Nunca tivemos uma câmera profissional. É filmar no celular mesmo. Esse que está filmando ainda é um celular. Celular melhorzinho, mas é celular. Agora, consegui trocar o celular e o mais antigo ficou de apoio para fazer essas gravações. Quando não está filmando o objeto perto, a gente está filmando mais aberto. Investi mais em trazer para vocês o conhecimento do que nessa parte estrutural. E tentando trazer aí a variedade de aparelhos, para explicar, configurar, testar, abrir. Um amiguinho mais. Um amiguinho, vamos. Só mais um amiguinho. Depois vem umas 100 mil amiguinhos. 200 mil que Deus mandar. Bate coração. E nesse tempo todo, Tarcísio foi tirar o chapéu. Quase apanhei. Tirei o chapéu. Acaba bom de Tarcísio. Se tirar o chapéu, não tem like. Eu diguei, tá, Gota. Pode tirar, não. Diga, se vocês me veem na rua se é um chapéu, como é que eu não conheço, né? Pelo menos tem um vídeo aí, algumas aparições que eu faço se é um chapéu, para vocês conhecerem quando encontrar aqui. Na rua. Nem todo lugar dá para a gente andar de chapéu. Tan, 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 tan. Haja coração. 100. Chegamos, pessoal. Deus abençoe a todos os 100 mil amigos inscritos no canal. Dia histórico para mim. Deus continue abençoando todos vocês. Muito obrigado por tudo. Vamos aí continuar, tentando trazer o nosso melhor. Se a gente falhar, nos desculpe. E vamos tentar trazer mais conhecimento, tudo para vocês. Muito obrigado. Mais um amiguinho aqui. E vamos em frente. Deus abençoe todos vocês. Considero cada amigo inscrito no canal como um grande amigo meu. Deus abençoe. Muito obrigado. Esse foi um singelo vídeo aí. Consigo nem estar muito falando. Porque parece que a gente está calmo. A gente fica muito nervoso. É o resultado aí de muita dedicação, de amor. Tudo dentro do nosso limite. Como vocês sabem, eu trabalho. E aproveito aí, quando chego do trabalho, já cansado, no final do dia, para gravar umas aulinhas, gravar um vídeo no final de semana. Às vezes deixo de passear com um menino e com uma mulher, para fazer umas experiências, gravar, fazer umas configurações. E assim que puder, a gente vai trazendo mais conteúdo para vocês, com todo aquele amor e todo carinho. Pois é, amigos. Chegou o grande dia. Glória a Deus. Recebemos nossa placa de reconhecimento. E eu quero abrir aqui essa placa com vocês. Deus é bom o tempo todo. Muito obrigado, Jesus, por essa conquista que só foi possível. Por causa do Senhor e por causa de todos vocês, cada um dos 100 mil amigos inscritos que confiaram aí no canal, depositando aí, fazendo essa inscrição. Muito obrigado a todos vocês, de coração, mais uma vez. Vamos aqui para abrir a plaquinha com vocês. Não abrir, está do jeito que estava aqui, que a gente recebeu. Só fiz cobrir aqui os dados do Cabavéi. E vamos lá. Confesso que é grande emoção que estamos abrindo aqui com vocês. Não mexemos nessa caixa antes. E vamos tentar mostrar para vocês aí, passar um pouco da nossa emoção ao receber esse reconhecimento. A espuminha aqui, a cartinha. Depois eu vou olhar direitinho com vocês. E glória a Deus. canal Tarcísio Simone, placa de 100 mil inscritos. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. Vocês estão vendo aí o pequenininho, o Lucas Fernando. Estamos aqui com o Lucas, com o Nicolas, com a Fernanda. E Jesus aqui abençoando nossa conquista. Muito obrigado a todos os amigos. É grande a emoção do recebimento. Em breve vocês vão ver essa plaquinha aqui, junto no nosso sistema Off Grid. Queria compartilhar esse grande momento aí com todos vocês. Vamos tirar aqui do plástico. Dá uma conferidinha. Deixa eu ir colocando aqui. A espuminha, a proteção. Olha o sininho aqui, olha. Olha, olha. Hoje não é dia do sininho, não. Hoje é dia da plaquinha aí. Está mostrado a todos vocês, amigos. Deixa eu pegar com cuidado. Deixa eu colocar... Olha, ainda tem mais aqui um papelzinho aqui. Depois eu vou ler direitinho. Vamos colocar a nossa caixinha aqui em algum lugar. E vamos tirar do plástico aqui. Primeira mão para todos vocês, amigos inscritos do canal. Todos vocês estão aqui. Todos vocês, amigos, fazem parte desse número aqui. 100 mil inscritos no canal. Você, cada um de vocês, estão presentes aqui nessa plaquinha. De coração, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Mais de 100 mil amigos inscritos. Hoje, no recebimento dessa placa, mais de 100 mil amigos inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Deus é bom o tempo todo. E cuidou e continuará cuidando de todos nós. Pois é, amigos. Plaquinha aqui no seu devido lugar. Agora eu vou te falar qual foi o segredo de chegar aos 100 mil amigos inscritos. Saí de zero a 100 mil amigos inscritos. Em dois anos e sete meses de canal. Primeiro, amor, fé, dedicação e muito trabalho. E, objetivo principal, ajudar as pessoas. Nós não fizemos esse canal com o intuito de arrumar um emprego, de adquirir um salário, de sustentar a casa ou de obter recursos financeiros. O objetivo sempre foi ajudar aos amigos a ter conhecimento para montar seu sistema. Conhecimento gratuito e conhecimento real. Que fosse aproveitado na montagem. E não fazer pequenos vídeos, mostrando uma besteirinha ou outra. Deixando tudo na dúvida para, em seguida, vender um cursinho. Vender uma videoaula. Não. A gente já chegou aí destrinchando. Olha. Amperes. Aqui, placa solar. Controlador de carga. Tem que associar assim. Assado. Tem que ligar assim. É assim que coloca o cabo. A corrente. Falando na língua popular. Despertamos aí a ira de grandes. Sofremos ataques. Mas, ao invés de desistir, de ficar triste com essa situação, foi o que a gente fez. Vamos trazer mais conhecimento. Quanto mais atacavam, mais tentavam derrubar o canal, mais vinha com falsidade. E a gente continuava a trazer conhecimento aí gratuito. E, aos poucos, tudo foi se encaixando. Os ânimos foram se acalmando. E o canal contribuiu para que as informações que antes estavam assim amarradas, só saiam no real, começaram a ser divulgadas. Ou começaram a divulgar também, seguindo o canal que estava ensinando a torta e a direita. Ou o bicho pegava. E é assim que a gente pretende continuar. Com a mão de Deus na frente, guiando até o dia que Ele permitir que estejamos aqui. E vamos fazer um amor, carinho, respeito. É isso aí que a gente vai continuar trazendo aqui no canal para todos vocês. Também quero agradecer, em memória, a minha mãe, Maria Jerusa, que hoje não está aqui. Mas tenho certeza, onde ela estiver, estará muito feliz por tudo que foi realizado até o momento. E essa placa aí também vai para a senhora, para minha esposa, meus filhos, todos os amigos inscritos no canal, minha mãe, em memória e o principal aqui. O canal foi criado por ele para servir de bênção para muitas vidas e para ser também um canal portador do amor do Criador. Vamos ver aí, pequenos, bons momentos aí do canal. E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês?